A oportunidade de Barcelona é meu sonho, o Barcelona era meu sonho. E aí você continua fazendo tudo isso, não tem que ficar ou voltar nacional e agora o Grêmio. Se eu queria antes de venha ao Grêmio, eu podia estar na isla de vacações, de férias se queria. Mas não, pois tem fome de fugir. Vamos para nós resumir um pouco o que que era o Swaes lá na primeira lista. Tinha um jogador que jogava com o Lugano aí, o saqueiro, que eu havia jogado contra ele na Holanda. Eu brigava sempre com ele, ele era alto assim, eu era assim. Ah, isso, cara, são caras que ele, o Lucas, é difícil fazer amigos no futebol. Cara, por que o Grêmio? É muito louco pensar. Não, cara, é que aí é uma decisão que você tem que tomar aí nesse momento. A imagem que a gente e o Grêmio tem que ficar agora é que o Swaes fez tudo possível para o Grêmio voltar ao Libertadores. A gente esperou um ano por este momento. Não foi fácil, nós fomos atrás. Não desistimos porque valia a pena. A gente sabia que este momento ia chegar. Hoje, com muito orgulho, a gente recebe Luiz Soares, um dos maiores camisas 9 da história do futebol mundial. E eu vou lá embaixo receber o craque e já já tem um assado para Luiz Soares. Tudo bem? Tudo bem, cara? Mais ou menos. É? Vamos conseguir falar, não? Sou espanhol. Puta merda, hein? Não, despacito, despacito. Enfim, a gente teve todo um cuidado, sabe? É. Enfim, a gente sabe que tu tá indo, então acho que é legal a gente só ter esse carinho aí. Então a gente teve todo o cuidado de buscar coisas bacanas para te curtir, revisitar um pouco da tua memória, acho que tem coisas bem bonitas. Tu viu isso aqui, ó? É, tem um gol. Exatamente, tem um gol, outro. É, olha assim. É, olha assim. Essa aí foi legal. Eu falei que queria jogar em Nacional e jogar com o Francesco. Isso aí, tá aqui escrito. É? Ali, ó. Com o Tio Lino Nacional. É, é. Muito legal isso aqui, né? Uma das imagens bonitas. Vamos subir, meu. Tu te bora? Vamos subir de escada? Que também tem umas coisas legais para te curtir. Ah, meu. Uh, primeira foto. Não, não. E o cabelo, é? Não, não. E o cabelo, é? Você gostou dessa capeleira aqui? Cara de guri, velho, mas a mesma carinha, velho. Tenho 15 anos. 15 aqui? E era o aniversário e eu só fui cumprir há 13. 13? Cara, vocês estão há 21 anos. É, é. 21. Vamos subir de escada que tem coisas legais para te ver também, ó. Ah, que tu vai curtir um pouco o tempo, um pouco da tua trajetória, até tu chegar lá para ir lembrando, sabe? Ah, Guilherme. Ah, esse jogo aí foi... Lembra desse aqui? É, foi o Grönig que ficou na Europa League. Ah, tá. Foi um jogo contra o Grönig. Aí depois tu vai para o Ajax. Acho que aqui tu perdeu. Acho que aqui tu perdeu, Ju. Bom, aqui, aqui começou a explosão, né? É, contra o Everton. É o clássico. Ah, esse partido sabe até o gol que foi. Aqui tem um pouco, acho que também, de um lugar que tu gosta. Aham. Aham. Que trabalho, né? Que trabalho, né? Tu viu o cuidado que a gente teve para ti? A gente... A gente gosta de ti, cara. Foi esse gol aqui. É fabuloso, né? Da Inglaterra. Da Inglaterra, né? Foi no Estadio do Corinthians. Ah, foi? Ah, foi na Neuquímica ali? Aí aqui no Barça. Ah, eu não lembro o gol. Eu tenho que eu... É, eu tenho que lembrar porque tu fez 500 gols no Barcelona. Algum foi. Esse era legal. Depois nós vamos falar sobre o MSN. Ah, que isso aqui, cara, foi pouco, mas acho que foi intenso, né? É, é. Foi muito lindo isso aí. Depois nós vamos trocar ideia do Atlético. E aqui esse último, né? Ah, sim. Essa foto é linda, velho. Essa foto é no título, não? Não, não, não. Foi quando o... Na chegada? Na chegada aí que era a primeira vez que fazia isso. Uhum. No Uruguai. Não havia acontecido e foi bem legal. Ah, você foi lindo. E aqui já é o... Bom, aqui é o... Vamos lá. Seja muito bem-vindo. Licença. Ah, vontade. Vamos subir as escadas. Bom, aqui eu moro, né, tia? Minha casa. Aqui, tia. Tia. Ele vai te cheirar aí. Ah, depois eu tenho que dar pra ele. Fica à vontade. Minha mãe... Aquele é o Lucas, eu não sei se conhece. Não, não sei. Não sei o que... Só quando tá irritado, aí sai espanhol. Quando tá devagarinho, fala português. Luiz, vou deixar essa aguinha aqui pra ti. Tá bom. Perfeito. Aí tu fica à vontade, velho. Fala, rapaziada. Beleza? Agora sim, a gente tá aqui já no nosso estúdio, que a gente... Que vocês já estão acostumados a gente poder fazer esse conteúdo. Hoje é um dia histórico. É um dia que... Que demorou muito pra chegar, mas chegou. E a gente tá aqui com Luiz Soares, um dos maiores camisas nove da história do futebol. E que foi um ano maravilhoso aqui no Grêmio. Eu falo no passado. Bom, durante essa resenha a gente vai entender um pouco a razão desse passado. Certamente a gente vai conversar sobre isso. Mas é importante que a gente tá aqui pra poder trazer o melhor conteúdo pra vocês. Então, desde já, deixe o seu like e compartilhe muito. Compartilhem, compartilhem, compartilhem. Espalhem esse conteúdo pra todo mundo. Afinal, a gente tá com um dos maiores nomes do futebol mundial. Não é fácil. A gente tá aqui recebendo o Soares na minha casa, nos nossos estúdios do Assado. Então, já sabe. Compartilha aí. Ah, te inscreve no canal também, tá? A gente tem que bater o recorde. Temos que chegar aos 400 mil e te inscreve no canal. Bom, deixa eu antes da gente começar aqui a nossa resenha. A gente recebeu o Luiz aí. E eu queria muito agradecer do fundo do coração a rapaziada da Esportes da Sorte por ter feito essa recepção maravilhosa. A gente pôde trazer um pouco da história aí do Luiz e um pouco dessa trajetória que vocês acompanharam aí nessas imagens que apareceram agora há pouco. Então, Esportes da Sorte. A minha parceira que comprou a ideia neste ano no Rio de Janeiro, em São Paulo, em BH, o Assado viajou o Brasil inteiro e fecha o ano com chave de ouro, recebendo Luiz Soares. Inacreditável, incrível e maravilhoso. Então, Esportes da Sorte, muito obrigado por acreditarem neste projeto, neste humilde comunicador. Quero agradecer também aqui a rapaziada da Dom Fiorello, que tá comigo. Meu sal de paris, já tem farofa também. Procure Dom Fiorello. Hoje, aqui no assado, a gente vai comer uma carne de, porra, uma carne uruguaia, como o homem gosta, né? A carne da PMI, tá aqui ó, Las Piedras, tá? Frigorífico Las Piedras, então hoje o Luiz vai poder escolher uma série aí de cortes, né? Durante o assado eu vou mostrar aqui pra ele essa, vamos dizer, essa variedade. Beleza? Também deixa eu mandar um abraço pra rapaziada da Cutelaria Dávila. Ao final também tem um regalito para o Luiz. E ó, os meus parceiros aqui pontuais, Flash Score, o aplicativo para os amantes do futebol, tá? É muito bom, muito fácil. Baixe aí, Flash Score, também tá comigo neste assado. Rapaziada da Nissu Gala, uma concessionária aí que tomou conta do estado do Rio Grande do Sul. Várias unidades por todo o estado. Um abraço também a rapaziada da Nissu Gala, que também tá comigo. E claro, o meu amigo Henrique lá da Monelo, é Select by Monelo, tá? Ela é desenvolvida exclusivamente para proporcionar uma alimentação saudável e equilibrada para cães e gatos. É a ração que eu tô usando no óleo. O meu parceirinho, falei demais, mas tô muito feliz, tô muito feliz. Vamos fazer o seguinte? Deem o like, compartilhem, comentem, porque depois da vinheta, aí sim. Falei demais e quem vai falar agora? Luiz Soares. Então vamos lá, vinheta e a gente volta já já com o maior nome da história do futebol. Agora eu enlouqueci. Vinheta chalei química, vinheta no qualquer lugar. Nós, brasileiros, estamos muito contentos de, bom, de desfrutar do futebol, de um dos melhores jogadores da história do futebol. E, bom, foi um prazer receber em casa, em meu país. Espero que tenha desfrutado muito. Tu e tua família, bom, te deseo muita sorte em tua nova etapa, em tua família, onde seja. E, bom, sabe que te quero um montão, te deseo muita sorte, te echo de menos, seguro, um abraço, eres o melhor. Agora sim, agora sim, a gente já pode aqui receber e dar as boas-vindas para Luisito Suárez. Como é que tá, irmãito? Tudo bem. Tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo. Primeira pergunta, iremos falar em espanhol ou em português? Você perguntou em espanhol, vamos falar em espanhol, não? E se eu perguntar em português? Tem que falar em português. Então, nós vamos tentar fazer o máximo de português aqui para eu não errar. Até porque o meu espanhol é terrível, Luiz. Luiz, antes da gente começar, a gente já teve a oportunidade de trocar uma ideia fora do ar antes, e tu me cornetiou. Então, eu pedi para um dos meus parceiros, que é PMI, vários tipos de carne no Uruguai, para nós começar esse assado. Então, vamos ver. Aí tu vai escolher o que nós vamos meter de carne. Nós temos um assado de tira, né? Tá bem. Nós temos a picanha. Mas picanha é mais de vocês, né? Não, mas, bom, tem um bifeante. Tá bem. E tem um prime hip. Tudo da PMI, tudo das piedras, tudo do Uruguai. O que que tu gostaria de assar hoje aqui nesse assado? Uma tira. Porque isso vai ser muito difícil para você, eu acho. Uma tira é mais fácil para você. Para que não fique assim, vermelho. Ah, tá. Porque tu acha que eu vou fazer mal passado, é isso? É, é isso aí. Então, vamos fazer uma assada de tira hoje? Vai. Vamos fazer uma assadinha de tira para o Luisito Soares. Ai, meu Deus. Começou bem. Comecei bem? Vamos lá. Tu quer coordenar ou eu coordeno aqui? Não, tudo é você. Ah, hoje é tudo eu. É. Então, beleza. Tudo é folga hoje. Tá de folga. Tá de folga. Já trabalhou bastante, né, tia? É. Então, vou botar esse aí. Depois vou botar mais uns dois assadinhos ali. Tá bom. Mas essas são todas as opções que a gente tem para hoje. Depois a gente pode botar um bifeante, né? Ah, tá bom. O Lucas, que é para o quê? Não, o Lucas vai querer comer depois aí. Não vai dar nada. Tia, olha aqui, deixa eu te dizer. Antes da gente começar a trocar ideia, eu já peguei uma parada com o cara que passou o ano inteiro contigo. E dá um recadinho final aí, né, já que a gente já tem noção como é que tá sendo esses últimos dias de Luiz Soares. Só um oizinho aqui do ônibus. Fala, Duda. Tudo bem? Vai servir carne mal passada para o cara. Uma cerveja com colarinho que eu acho que ele não gosta, não. Tá deixando as brincadeiras de lado. Tá do lado de um grande profissional. Tô tendo o maior prazer de trabalhar com ele, dentro e fora do campo. O profissional eu tô aprendendo muito, inclusive, com ele. Tô certeza que vai ser uma bela numa entrevista. Esse cara joga e joga muito. Pena que não chegou antes aqui, né? Pena que, infelizmente, ele deve ir embora. Mas toda a sorte aí na tua entrevista, que eu tenho certeza que vai ser uma entrevista maravilhosa. Igual o FG, esse cara é excepcional. Mas ainda não tá preparado pra ver o meu DVD. Tá sério. Boa! Renato! Eu achei que ele ia falar, ele joga melhor, mas não joga mais que eu. Ele sempre fala isso, né? Tu viu o Renato jogar em algum momento? Alguém te mostrou isso, não? Não. Não. Vi o vídeo. Eu tive ideia que, como ele fala, alguns gols, alguma coisa dessas. Mas nunca vi ele jogar. Sim, mas tu chegou a ver alguns gols do Renato. Sim. Algum gol. Aí no Museu do Grêmio. Ah, no Museu do Grêmio tem ele. O Renato fez os dois gols do Mundial do Grêmio de 83. Chegou a ver esses gols? Sim. Esse é o gol, sim. Boa. Esse aí tu fazia também, né? É. Esse aí tu fazia também. O Luiz, queria te dizer, antes da gente conversar, falar do ano, enfim, lembrar. Porque o Assado a gente geralmente lembra de coisas bacanas da trajetória. O teu Barcelona, o teu Liverpool, enfim. E o próprio Grêmio, que é uma passagem agora, uma página muito bonita, principalmente para nós gaúchos. É, cara, tem uma história que eu queria começar, meu, porque a gente, subindo aqui, passou por vários momentos muito bonitos, né, da tua vida. E tem, acho que um dos momentos mais legais é essa tua relação com a tua esposa e com a tua família, né? E, cara, é, eu não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi uma história, é, tu era muito jovem, tu tinha 15 anos, a Sophie 13, e em algum momento ela vai e se muda pra Barcelona. Tô certo? Tô certo. Como é que foi essa relação de vocês? Eu queria entender esse início de vocês e até como isso ajudou pra ti ser, é, jogador de futebol num nível que me parece a história. Ela participou bastante. Quando começamos a relação aí, a gente levava um ano juntos em Uruguai e ela teve que ir a, a morar lá no Barcelona com seus pais, né? Tu, começou problemas em Uruguai, Argentina. Uhum. E aí ela foi. Claro, e aí quando ela vai embora, a gente se despide. Uhum. O que não é despido? Por quê? Porque ela vai ficar lá e eu economicamente não tinha dinheiro pra ir pra Barcelona. E aí, quando começou esse ano, que a gente tava junto no Uruguai, ela me ajudou muito a estudiar, a preparar futebol. Preparar não, porque é um, é o que é o jogo. Uhum. Mas eu sabia que tinha que fazer bem as coisas pra ficar com ela, pra pegar e ir crescendo. Crescendo? Uhum. Tá certo. E se eu queria viajar a Espanha, pra ver uma semana ou duas semanas ela, tinha que fazer bem as coisas na nacional. Uhum. E aí, um dia que ela me ligou e me falou, Ô Luiz, se você não vem no dezembro, agora este ano, já acabou a redação. Não, Pedro. Acabou. Ah, porque eu levava tempo longe sem ver e aí eu fiz tudo o possível na nacional aí, falei com a gente do clube e aí eles me ajudaram a pagar o passagem. E aí, eu cheguei a Barcelona lá com 20 euros. 20 euros. 20 euros pra ser. 20 euros pra ver, em 15 dias. Aí eu, mãe, mãe, eu achei que tinha... Tava milionário. Tá, ia comprar muitas coisas. E aí tá, e aí começamos. Depois ela voltou ao Uruguai, depois eu fui outra vez. Ela foi também. E aí quando eu tenho a possibilidade de ir lá, eu sempre, minha cabeça tava pensando que se queria estar lá com ela, tinha que fazer bem as coisas no Uruguai. Aí começou a ter sorte, eu, no futebol. E foi a chance de ir ao Grönig. O Grönig. Ninguém conhecia o Grönig. Eu não sabia. Eu... Quando a gente começamos a falar do... O empresário aí começou a falar o Grönig. Falei, o Grönig? Sim, um quarto verde e branco, no Holanda. Sim. E aí fui a buscar no Playstation aí, onde tava o Grönig. Pra ver se ele existia mesmo. Tá, e aí foi quando ela me ajudou muito. Aí começamos, nós éramos dois crianças, 16 anos, 19. Mas tu foi ao Grönig, que fala. Com Grönig. Com qual idade? 19. Ah. Tenia 18, fiz 19 em janeiro, fui em julho. E aí, porque o tio... Eu tinha ouvido que o pai da Sophie disse, vai ficar com ela se tu vier pra cá. Ou teve algo assim que o tio... Não, não. O que tem é que a mãe dela amava mesmo. Amava. E ela confiava em que eu podia fazer bem as coisas. E o que... Não. O que aconteceu foi que eu fui ao Grönig. Foi uma semana de férias que deu o Grönig. Apenas eu cheguei a Cine e tudo aí, deu uma semana de férias. Certo. E aí eu fui pra Barcelona. A Barcelona. E aí fiquei uma semana. E no aeroporto do Barcelona, eu falei pro Sophie, vai comigo ao Grönig. Não, eu estava louco. Você estava louco. Vai comigo. Não. A mãe dela estava no Uruguai. Tá. Eu antes de pegar os voos do Uruguai ao Grönig. Eu falei com a mãe. Ah, sua filha vai morar comigo. Vai morar comigo. Vai morar comigo. Não, você está bem. Sim, vai morar comigo. Ah, fala com o pai que está lá no Barcelona. E aí ficamos uma semana no aeroporto. Falei, vai, vai. Não, não. Meu pai não vai deixar. Vai, vai. Liga a sua pai. Liga. Papá. O Salta. Porque me fala Salta a mim. O sobrenome. Sobrenome, é? Sim, sobrenome. Me fala Salta. Está falando que se pode ir à Grönig com ele. Sim, mas quando volta? Não, não sei. Vai. Aí começou. E aí pegou. Volta nunca mais. Pegou o passaporte, não sei que coisa, pegou e foi comigo. Sim. E aí não voltou. Cara, ela fugiu então contigo e nunca mais voltou. Aí, aí. Ela tinha 16 anos. Cara, que loucura, cara. Mas aí, o que hoje em dia todo mundo valora, não? Que é a confiança que tinha a sua pai. Sim, claro. E aí por isso que eu cuido muito a minha filha hoje em dia. Para não vir nenhum dos Soares e pegar ela e ó... Quantos anos está a sua filha? Três. Então falta mais um aninho para... Não, não, não. Não, não. Não, não. Pode ser que a gente vá morando diferente lá para não dar tempo a... Não, não deixa ela se apaixonar por ninguém. Não, não, não. Nenhum gaúcho ainda encostou nela para ir embora tranquilo. Não, não. Isso é bom. Quando é que a gente passou ali embaixo também, além da tua história com a Sophie, que eu acho super legal e eu queria ouvir de ti, pela aquela matéria ali, né, de criança, e até tu comentou... Pois é, eu fiz sete ou oito gols, né? É. Tchê, quando é que tu percebeu que tu tinha um dom fora do normal para fazer gol? É... E como é que é essa relação? Eu ainda não sei que um dom tem. Não, não começa. Não, não começa. Eu acho que tem jogador que tem sorte na vida. Ah, sim. Tem qualidade, mas tem sorte também. E eu acho que às vezes um procura chutar de alguma forma que não sai bem o chute e faz o gol. E às vezes você faz um bom chute como você quer e não é gol. Mas depois tem que ter o movimento, todas as coisas que o outro não tem. E o fome que você tem que ter. Porque eu cheguei à Nacional com 18 anos, 17, a primeira divisão. Ah, cara, todo mundo normalmente fica aí. Ah, já cheguei. Ah, já pego o meu... Sim, já ganhei dinheiro. Já ganhei dinheiro. Já foi jogador. Já dá dinheiro. Ah, e aí... E aí os jogadores hoje em dia pegam o carro primeiro. Não pegam, não pensam que você tem que ir pegando o dinheiro e guardando, guardando, ficando aí. Não tem que gastar todo o dinheiro. Tirar todo o dinheiro que você tem. E aí pega no carro e aí você vai morar no carro, vai dormir no carro. E eu nunca gostei disso. Nunca gostei. O primeiro carro que eu comprei foi em 2009. depois de três anos jogando na Europa. Sério? Eu antes tinha dois clubes aí. Eu antes tinha dois clubes aí. Mas não era porque não queria gastar. É porque... Tá, o clube dá o carro porque ia aí. E aí... Porque pôo gastar. Não, gastar numa casa, outra coisa melhor. E o fome que eu tinha quando chegou o Groningen, também é esse de... Ah, o Groningen. Tá, cheguei a Europa. Cheguei a Europa. Não, na Europa tem que jogar num time grande agora. E aí você... Tá, chegou o Ajax. O Ajax era o capitão. Fazia tudo o que eu queria. É, não. Eu queria seguir jogando mais grande. Uhum. Aí chegou o Liverpool. E no Liverpool eu... Eu tive a sorte também de... De ser capitão e quase ganar a liga aí. Fizemos tudo bem. E aí no Liverpool eu queria ficar até agora no Liverpool. Como o Liverpool ama muito jogadores uruguaios, brasileiros, argentinos, tudo isso aí. Ele gosta da passão que tem. E... Não. Tua oportunidade de Barcelona é meu sonho. O Barcelona era meu sonho. E aí você continua fazendo tudo isso. Não tem que ficar... Ou voltar nacional e agora o Grêmio. Se eu queria antes de vir ao Grêmio eu podia estar na isla de vacações, de férias, se querido. Uhum. Mas não. Porque tem fome de futebol. Porque eu gosto de futebol. E aí essa... A cabeça de um tem que ser muito importante também. Quando eu fazia três gols, quando eu era criança aí, eu queria fazer quatro. E tem uma história quando eu tinha quatorze, quinze, dezesseis anos. É nacional. Eu jogava o... Como eu posso falar? O quinta divisão é jogador que tem quinze, dezesseis anos. O quarta que tem dezessete, dezessito. Uhum. E terceira é perto da primeira. Uhum. É o maior. Quase de primeira. Eu jogava aqui. Me tiraram daqui no meio tempo para jogar. Eu não... O time ia quatro a cero. Eu não havia fiz o gol. Me tiraram daqui porque eu tinha que jogar na quarta. O mais velho, né? Uhum. Eu tinha que jogar. Eu joguei setenta e cinco minutos e não fiz o gol. Eu joguei nas duas. Nas duas. E fiquei puto. Fiquei bravo. E aí, me falaram. Outro dia, eu tinha que ir jogar aqui, na terceira. Que era perto da primeira. Isso é para o... Quase o... Profissional. Com dezesseis anos. Dezesseis, quinze. Tenia dezesseis. Tenia dezesseis anos. E aí, eu falei. Ah, bom. Tá. E aí, o cara que me falou, ele sabia que eu tava puto. Porque havia jogado. Tenho dois jogos lá. A gente havia ganado, mas não havia feito. Não tinha feito gol. O outro dia, eu cheguei bravo. Cheguei bravo porque não... E tava no reserva. Não tava jogando. Porque era mais velho e eu tinha dezesseis anos. Tava no banco. E aí, entrei veinte minutos. Fiz os doze gols. E aí, cambiou tudo. E aí, cambiou tudo. E aí, cambiou tudo. Essa é a mentalidade que tem, não? De querer jogar, querer fazer gol. E querer sempre querer mais. No jogo contra Goiás. A gente ganou. Aí, eu fiquei puto porque eu perdi dois gols que eu normalmente não... Mas eu sou muito autocrítico com eu mesmo. Comigo mesmo. E comigo mesmo. E aí, essa mentalidade que eu acho que é um pouco diferente. A parte da qualidade técnica, né? É. Isso é muito da mentalidade e da personalidade tua. Isso é muito uma coisa pessoal. E eu vejo muito o futebol uruguaio, né? E o argentino até mais com essa mentalidade do que os brasileiros, assim. Ao menos parece... Tu respondeu no meio. Quando tu chega no profissional, parece que tu já... Já cheguei. Eu acho que tu percebe... Tu passou aí por Nacional, por Grêmio principalmente. Tu deve ter visto alguns guris que estão começando. Sim, sim, sim. Já... Já relaxam. Já relaxa. É. E aí, acho que esse é um legado que tu deixa no Grêmio, né? Essa parada que os caras vão olhar pra ti e vão dizer, pô, se esse cara tá correndo, eu vou ter que correr, né, cara? Tchê, tchê, tchê. Alguma coisa nesse nível. Tchê... A gente passou pelo Nacional e foi... Deixa eu... Vou pegar uma... Né? Porque vai guia. Não quero errar, né, tchê? Tu vê que eu tô te ouvindo e tô... Ah, ué? Ainda não. Calma. Não, não, não. Calma. A gente fala, deixa ela respirar. Vai, ô Lucas, olha a cara dele aqui. Eu vou tomar um xixi aqui. Vai colar sal que eu vou tomar água antes. Não, vai, vai, tá bom. Isso aqui não tem como errar, velho. Essa assadinha de tiro aqui não tem como errar. Aqui, ó. Escolhi fácil, né, pra você? É, tu me ajudou nessa escolha. O que que tu acha, Luiz? Tem que falar a verdade? Fala a câmera, não. Mente aí, mano. Fala, né? Fala bem de mim aí, pelo amor de Deus. Que os caras vão... Que os caras mais falavam. Ele não pode ir embora sem comer teu assado. Pronto. Realizando um sonho. Não, não faz isso aí, vai virar meme, velho. Ah, Luiz, para! Não! Para, meu. Não faz um negócio desse, tia. Tá, não tá boa? Tá bem. Tá quente? Tá bem, tá bem, então. Tem um lixo aí? Aí, tá aqui. O que que tu fez? O quê? Não, vamos de novo. Aí? Aqui. Olha aqui. Olha aqui. Não tá boa. Puta, vou tomar uma corneta. Eu acho que tem carvão aqui. Não, não tem carvão nada. Nem é carvão. É lento. Tem uma torrada. Tem uma torrada. Pode te ver. A história tava tão boa que torrou o negócio. Não, tá bem. Tá boa ou não tá? Tá bom, tá bom. Deu 1 a 10 a 10. Bota uma salva de palmas aí, produção. É. Ó, ó. Platéia, platéia. Todo palo, né? Todo palo. Tudo amigo. É a mãe e os amigos. Eu só tenho os amigos. Não, vou deixar essa aqui, ó. Tá, mas essa aí tava boa. Tu comeu uns assados bons em Porto Alegre? É... Sim. Conseguiu? Eu fiz. Todos assados bons em Porto Alegre. É. Mas tu fazia direto? É. Não, eu fazia. Caso amigo também. E um restaurante também aí. Tem um restaurante de condomínio. Depois outros que fui também. Ah, tem uns lugares. Também, também. Sim, sim. Muito. E as carnes boas, né? Essas carnes... Não, os guris da PMI disseram que chegou a pegar algumas carnes lá com eles. Sim, sim, sim. Umas carnes que são... Sim, o que aconteceu é que depois eu vi no condomínio, aí no almacén do condomínio que tinha. Ah! E aí... Ah, por isso eu tava molestando a ele. Ficava pedido. Tchê, a gente passou, então, pela história ali. E aí chega no... A gente tá falando do Liverpool. É. Os números são impressionantes no Liverpool, né? Aí começa... Bom, o Ajax já tinha sido artilheiro, campeão holandês e tudo mais. E o que é que te recebeu no Liverpool? O que é que foi o teu? O mesmo cara que recebeu aqui. Mais jovem, né? Mais jovem, né? Mais com a mesma cabeça. É, ele é... Ele é foda. Ele é fudido. Ele é fudido. A adaptação pra jogar no Liverpool e fazer... Porque a Premier League dizem ser um futebol mais rápido ou... Enfim, não sei como é que tu define a Premier League. Eu acho que eu... Eu defino sempre a mesma coisa no futebol que você joga. Tem que ter a cabeça e a inteligência. Você. Você mesmo tem que saber. Você tem que chegar o Liverpool aí, que era o nível alto, né? Uhum. É. Mas a gente... Ou eu. Eu peguei o Liverpool não tão bom. Sim, eu lembro. É... Nós conversávamos com o Lucas aí... Quando estávamos lá no Liverpool que... Ninguém queria ir ao Liverpool aí nesse momento. Porque o Liverpool tava... O Fernando Torre havia ido embora. O Gerard não era o mesmo Gerard. É Gerard, mas... E aí... Compraram jogadores que... Que não... Não... Não foram certos. E... E aí... Quase... Quase o Liverpool fecha o Salah. Nesse momento o Salah tava no Basilea. Ah, depois ele vai pra Roma, né? Não, não. E aí... Supuestamente o Salah pega a bola pra ir pro Liverpool e para no Londra e assina pro Chelsea. Ah, é? Ah... Nem me lembrava que ele tira pro Chelsea. É verdade. E aí a mesma coisa com o William. Sim. O William também. O entrenador falava... E a gente do Liverpool falava ali... Que... Tenia tudo certo... Fechado com o William. E o William... Ah, tá bem. Tem jogadores que... O William também. Parou o Londra e ficou no Chelsea. E aí, cara, você... Ah... Ninguém queria venir ao Liverpool. A gente pegou o Coutinho. Foi prestado do... Da Inter de Milão. Depois comprou do Inter de Milão. Foi prestado também no Sturridge, eu acho. Aí ajudaram um pouco mais. Mas ninguém queria ir. E aí, quando eu fui embora, o Liverpool também começou a pegar mais dinheiro, classificando a Champions League. Aí todo mundo queria ir. Aí fica fácil. Claro. Por isso tem que valorar o momento que eu joguei no Liverpool. Eu acho que foi muito legal, muito bem, porque... Tínhamos um time normal. E quase pegamos o Premier League. Isso. Mas o momento no Liverpool foi... A parte do futebol foi a vida fora. Cara, tem um grupo com o Luca, com o Tinho, com o Ate. Muitos jogadores aí que faziam... A família estava sempre juntas aí. Ah, legal. Comemoramos o Natal. E aí o troca de ano também. E faziam muitas coisas. Desfrutamos muito esse tempo. E é isso que o Liverpool não é. A cidade do Liverpool não é para desfrutar. Mas a gente fazia para que... É uma cidade pequena até, né? É pequena. A gente fazia que o Liverpool fosse bem porque a família estava... É, não. Esse ano é quando o Gerrard... Eu não quero errar. Quando o Gerrard escorrega é o ano que vocês iam ganhar e aquilo acontece, né? Ah, mas não foi só aí. É que aquilo ficou meio que marcado, né? Ficou só marcado porque era o jogo... Final, vamos dizer assim, né? Mas depois... Muito azar, velho. Muito azar. Não, mas eu acho que depois desse jogo a gente joga no campo do gramado Crystal Palace. Uhum. E aí ficava o Crystal Palace e o Newcastle. Uhum. E o Manchester City, que estava brigando com nós, fica... Tenia mais um jogo aqui, no meio. Ou seja, um dois e eles três. Sim, eles três. Eles tinham um atrasado. Nós estávamos três pontos na frente, eu acho. Uhum. Mas o Manchester City tinha o saldo como Palmeiras agora. Mais quinze gols. Era muita diferença. Não era tanto. Era sete gols, eu acho. E aí a gente joga contra o Crystal Palace. Eu fiz o terceiro gol contra o Crystal Palace, fora de casa. Minuto sessenta e nove, setenta. A gente ia ganando três a cero, fora. E aí eu fiz o terceiro, peguei a boa com a mão e fui para o meio. Uhum. Por quê? Pensando que ganha este e depois ganhando para o Manchester City. Mas aí, cara, em três, cinco minutos, o Crystal Palace empatou o jogo. Três a três. Parece a vaga do Grêmio. E aí acabou. Por quê? Porque já o Manchester City, não sei, mas se você ganhava três a cero, dois a cero, você já pressionava que o City tem que ganhar os três jogos. Porque a gente ficava com mais um jogo em casa. E não era esse Newcastle agora. Não, não. Era o Newcastle que... E eu acho que o jogo do Crystal Palace foi pior que... Ah, entendi. Sim, ter tomado esse empate foi pior do que ter feito. É. Antes da gente continuar o papo aqui com o Luís Soares, deixa eu dar um recado aqui que é muito legal. Você conhece a Lavanderia 5 a Sec? A 5 a Sec é a maior e melhor rede de lavanderias do mundo. A Lavanderia 5 a Sec possui mais de 550 pontos de venda espalhados por todos os estados do Brasil. E além de lavar a roupa que você sabe, também cuida dos seus tapetes, edredons, cortinas e tudo que você pode imaginar. A marca completará 30 anos de Brasil em 2024 e é uma grande oportunidade para você que quer empreender. Pois é testado e aprovado e tem grandes oportunidades de novos negócios por todo o Brasil em especial aqui no Sul. Se você quer construir uma história de sucesso com a gente, então entra no site aí ó. 5 a Sec.com.br 5 a Sec é a sua lavanderia inteligente. Vamos voltar para o papo. Na Premier League uma vez eu tive a honra de almoçar com o Lugano. Não pegou? Já, ele já fez uma... Não, não, mas você não fez o carrinho? Eu saí machucado, eu saí. Eu saí com dor no joelho. E aí ele contou uma história, que acho que tu sabe a história. Que vocês estão aquecendo aqui... Ah, antes do jogo. O cara alto é o saqueiro. E aí tu olha... Conta tu como é que foi essa história. Conta tu, essa história é boa Luís, essa história é legal. Só para nós resumir um pouco o que era o Suárez lá na Premier League. Tinha um jogador que jogava com o Lugano aí, o saqueiro, que eu havia jogado contra ele na Holanda. Eu brigava sempre com ele. Ele era alto assim, eu era assim. Eu brigava sempre com ele. E aí eu falei para ele... Oh, esse cara aí fala para ele que vai tomar caneta, vai tomar um gol e caneta hoje. Diz aí. E aí o Lugano falou... Não, não, Luís. E começou a reir. Aí... Ah, você também. Falei. Você também. Falei para ele. E aí começou o jogo. Não sei se era 5 ou 10 minutos. Eu pego uma bola, viro assim. E tem o cara de frente aí. Tomou a caneta e fiz o gol. Um, um. Depois fiz dois mais, eu acho. Fiz mais dois depois. É, eu acho que foi o jogo 4 a 0. Eu fiz três gols esse jogo. Mas não, não. Esse dia é o Lugano depois do jogo. Não, você está louco. Você como vai falar isso? O Lugano me disse que chegou no meio do jogo e falou assim... Luís, calma. É, Deus. Que eu sou o companheiro do Vaga. Eu que vou me fuder. Aliás, falar em Lugano. É. Rapidinho também. Deixa eu... Acho que é legal também. É melhor que ele fale em espanhol, não? Olha, eu nem sei como é que foi o recado, mas eu tomara que ele... Que tenha sido aqui, ó. Que foi, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Duda, querido, tudo bem? Como você está? Com parabéns aí pelo convidado de hoje. Obviamente, abraço aí a Luisito. O grande amigo. Ele sabe muito bem o carinho, o aprecio, o respeito que eu tenho por ele. E não especificamente por tudo que ele deu e dá como jogador, que obviamente é muito. Enquanto pelovos. Sino por... Por... Por os huevos. Por o clio, que ele coloca também em muito assunto. Que talvez. É, muito jogador... Prefere não se involucrar, por comorismo. e ele é um cara que excede e vai além do que os jogadores normalmente fazem, né? Então, o Luiz sabe muito bem do que eu estou falando. Abraço, licito. Abraço, Duda. O melhor pra vocês. Que tenham um bom programa. E, por favor, faça pra ele o melhor churrasco que você fez pra mim, São Paulo, né? Mais ou menos. Abraço aí. É sempre essa aí, tia. É sempre essa risinha, tia. Que coisa. Não. Ô, Luiz. Ele é um bom amigo teu, né? Tem outro cara que acho que é bem ter um amigo aqui que eu consegui atrás. Vamos ver se eu acerto. Olá, Lucho. Olha como eu estou. Com o mate aqui, pronto. Já não vamos encontrar todos os bons mates. Como nós sempre fazemos, como um assadito. E falar um pouco. Queria mandar-te este vídeo. Me gusta sempre recalcar o que sou como pessoa e como amigo. Que sou incrível. E agradecido de poder estar ao teu lado, acompanhá-te. E, bueno, hoje sou um ídolo para nós, como jogador. Tanto da seleção uruguaia e em qualquer lugar que este. Sempre sabes que vas a ter a nossa família inchando por você. Sabes que te queremos muito. E, bueno, nada. Todos os homenagens, todo o carinho que recebís, isso te ganaste vós. Não só como jogador, como pessoa. E, nada, demuestra... Seguís demonstrando cada dia que estás mais vigente que nunca. Así que, nada, queria mandar este vídeo. E, nada, feliz também por tu volta a la seleção. Volviste ao lugar onde que você tenha que estar. E, nada, me puso muito contento por isso. E me deixa mais contento saber que seguís fazendo o gol, asistência. E, bueno, ojalá nos veamos pronto por aqui. Pero, no lugar de saber que seguro. E, nada, Lucho, te queremos muito. E, disfruta todo o lindo que te está pasando que te lo recontra, me decís. Te lo digo como amigo e como hincha tuyo. Abrazo, Gran. Por que que eu fui atrás desse jogo? Esse aqui também era teu parceiro, né? É, eu falei depois do jogo o Votafogo, liguei a ele porque está... Habíamos falado antes porque ele jogou lá o Votafogo. Ah, isso, cara, são caras que... Ele, o Lucas, o lugar... É difícil fazer amigos no futebol, né? Por quê? Porque todo mundo vê a você como uma estrela, como que você vive o outro mundo. E eles sabem como eu sou no dia a dia. Eles sabem como eu sou como pessoa. E, cara, e continuar fazendo esta parceria assim é bem legal, Bem legal e que falem assim é... bem demais. O Lugano, para mim, também, foi o capitão que marcou muitas coisas na minha carreira. ele brigava por todos nós, dentro e fora do campo. E aí, cara, você tinha um cara assim, e como não vai brigar você no campo depois, fazer tudo melhor para o que o Uruguai é? E aí, tem um jogo de Uruguai Perú, o prêmio antes do Mundial, o eliminatório, e eu fiz um gol no estádio de Perú. Uruguai estava complicado, estava difícil. Fiz um gol do penalti, Perú empatou e a falta de 10, 15 minutos, eu fiz dois a um. E aí, Lugano, que ele, não era normal que ele fosse a comemorar o gol. Sim. E ele chegou lá, me agarrou, com a força essa, que ele tem. Ele pegou minha cara e me falou você é foda demais e você vai levar o Uruguai ao Mundial. Caralho. E eu fiquei, o capitão está falando isso, o Lugano, que para mim sou ídolo, porque agora mudou. Agora eu sou ídolo. Tu que é o ídolo, mas que esse cara fale isso dentro do campo, não tem como lembrar isso, como esquecer isso. Eu queria te trazer isso, porque, cara, os teus números, tá? Eu peguei lá na Flash Score, que é um aplicativo que eu uso, um abraço pessoal da Flash Score. Enfim, um aplicativo bom demais que tem todos os dados e tudo, né? Então eu peguei todos os teus dados e um deles, que é muito legal, que é da seleção uruguaia, que eu queria falar um pouquinho de seleção uruguaia antes da gente falar do Messi, do Neymar, aquele, e, obviamente, do Grêmio, que é o que todo mundo tá esperando pros galões. Seleção uruguaia jogou 138 jogos, 68 gols, 39 assistências e ganhou a Copa América de 2011, né? Cara, quando tu olha pra trás hoje a seleção uruguaia, como é que foi ter voltado recentemente? porque eu te vi na Copa do Catar num choro que foi comovente, né? No banco, com a eliminação, ali parecia que tava caindo uma ficha pra ti de despedido. Qual foi o teu sentimento de... agora voltar foi... foi o primeiro dia, aí, eu tava com nervos da primeira convocação. Que loucura! Nervos de criança, aí. E, cara, eu cheguei lá e era todo novo pra mim. Era o... 15 anos no Uruguai na seleção, mas era todo novo. Treinador novo, toda gente nova. Todo diferente. E aí, eu disfrutei como uma criança todo momento. Todo momento. Conversava aí com amigos que estão aí trabalhando 20 anos mais e conversava como fazia tempo que não falava com eles. E aí, eu voltava e jogava no Estádio Centenário porque é especial, porque eu achava que não ia acontecer mais. Porque quando eu... Quando o Uruguai fica fora do Mundial, eu chorava por... por um momento aí, por todo o esforço que fizemos no último jogo, não? Porque o primeiro e o segundo a gente não... Não foi bem. Não foi bem, não foi da altura do que defender o Uruguai. E fiquei com dor de isso. E eu acho que no último jogo a gente fez tudo para passar. E aí, impotência, impotência, que não consegui fazer nada e que tem também criar meus filhos já tão grandes e vão vendo tudo e ver essa imagem. Aí, eu achava que não ia voltar a Seleção. E aí, é difícil deixar a Seleção, deixar de jogar. Mas, cara, eu estava no Grêmio aqui e estava jogando bem, merecia ou estava fazendo tudo, mas... E aí, comecei a pensar, por que não? Por que não voltar? Por que não voltar? Eu podia falar, não, não quero voltar mais na Seleção. Mas, fiquei com tanta dor nesse Mundial que queria ter uma última oportunidade. E aí, por isso, foi que minha cabeça mudou e eu disfrutou como uma criança incrível. Foi lindo. Tu ter entrado no lugar do Darwin Nunes. É, aí... Eu falei depois do jogo, todo mundo fala o Darwin no Soares, o Darwin, sabe? É diferente. Tem que aplaudir o Darwin e hoje em dia o que ele está fazendo no Liverpool no Uruguai. Tem que desfrutar do Darwin. Tem que bater palmas por ele. Eu estou feliz de ajudar ele de ser o segundo dele aí nesse momento, porque você tem que aceitar o momento. E depois fiquei... Eu tenho muito dolor também no Mundial da Copa do Mundo 2014 no Uruguai. Porque eu fiquei fora por um erro meu. E isso sempre vai ser lembrado para a minha carreira porque eu acho que fui mal para o meu país e sempre tem esse dor. A Copa de 2010 também, imagino que é hoje mais experiente quando tu olha para trás e tudo que tu falou da seleção que representa para ti. Quando tu olha para trás a Copa de 2010, qual o sentimento que tu tem daquele lance que é um símbolo assim, da raça uruguaia parece? todo o que fiz no Mundial de 2010 eu volveria a fazer. Eu deveria fazer a mesma coisa. Por quê? Porque você tem que fazer todo o possível para que seu país ganhe o jogo. E aí a última situação, o lance que eu tinha era estar mal e eu volveria a fazer. Não tem problema. outra coisa é machucar alguém e fazer isso mal. isso aí depois o jogador de gana teve chance de chutar o pênalti. E ele errou e aí não é minha culpa também. Eu acho que tem 50 e 50 porque eu acho que eu volveria a fazer a mesma coisa. É muito legal quando tu fala dos dois lances que dá para ver a diferença e tu sabe que na Copa é que o erro de 2014 foi muito foi grave a ponto de tu ficar quatro meses sem jogar. Três. Três meses. Mas só antes em Copas do Mundo eu me preparei para a entrevista né Luiz? Em Copas do Mundo tu também tem números bem bons. Foram quatro Copas. 10, 14, 18 e 22. 16 jogos. 7 gols marcados. Tá bom né? Tá bom. Acho que foi bom. Podia fazer melhor. Podia fazer melhor? Acho que sim. Aí a gente volta para o início da entrevista. Sempre pode fazer mais. Sempre pode fazer mais. A última Copa eu não fiz o gol. E aí também isso é para mim é mal. Pá que do caralho. Obrigado pelo ensinamento. Sempre dá para fazer mais. Eu ia fazer uma piada agora sobre morder e a carne mas essa piada vai ficar para outro dia. Luiz, aí tu chega no Barcelona, certo? Porque foi nesse meio tempo, né? Foi nesse mesmo tempo quando eu fiquei fora o Barcelona pagou igual. Ter ficado três meses como tu disse não mudou nada em termos de qualidade de futebol de vontade. Parece que tu chega com o Barcelona com mais... Aprendi. Aprendi. Nesse momento aprendi do erro também que foi o último erro que eu fiz. Sim. Mas... Depois não é bom mais. Depois não é bom mais. Mas... Cara, eu chegava ao clube que eu sonhava de criança. Foi que criança que você pergunta hoje em dia? O Barcelona, o Real Madrid, todo time grande. e aí cheguei a lá e... Nossa, eu... No Liverpool, nunca pode falar, o Liverpool... Eu era... Técnicamente era normal. Como todos, a média era normal. E aí, cara, eu estava no bovinho aí, olhava para um lado e tinha o Xavi, outro lado e Iniesta que não perdia a bola. E aí, quando dava a bola e eu perdia... Então, fica o primeiro assunto. Semar, sempre ficava no meio. Sim. E tomava veinte, tomava corredores e tudo, não é? Tenia como... E depois, a la hora dos jogos, quando comecei a jogar, eu jogava diferente. No Liverpool, no Uruguai, jogávamos de uma mesma forma, digamos. Eu jogava lá, brigando com todo mundo. O Lucas chutava lá na frente e eu ia brigar lá. O esquerdo, todo o zaguero chutava e eu ia brigar. Não havia uma jogada combinada. E o Lugano chutava lá a setenta metros. Vai, Luiz, vai, corre. E aí, tá. O Uruguai e o Liverpool eram iguais. Por isso que ele chegou no Grêmio e disse assim, olha, não é a mesma coisa, não adianta chutar bola que eu não vou atrás. E o... jogava, jogava. Eu queria correr para um lado, eu tinha o Neymar. E queria correr para o outro, eu tinha o Messi. Queria pegar a bola, eu tinha o Iniesta, eu falei, cara, eu tenho que procurar meu espaço aqui. Antes da gente continuar o nosso papo aqui, só mandar esse abraço aqui que é importante. Rapaziada do grupo Nisul Gala que está comigo aqui. São atualmente 20 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, dentre elas a GWM que é a mais nova Autotec do Brasil. Rapaziada, trouxe a era da eletrificação. Quase que me embaranei aqui. Mas deixa eu te mandar um abraço de verdade. Nisul Gala, 25 anos no mercado. E também, claro, a rapaziada que os meus parceiros da Monelo desde a era do Pretinho os caras já estavam comigo. Select by Monelo, alimentação saudável para o seu cão e para o seu gato. Olha, ele está aqui se esbaldando com o Monelo. Então também mandar um abraço para a rapaziada lá, da Nutrire. E é uma das marcas é a Monelo. Um abraço para o Henrique, para o Felipe. Tamo junto. Deixa eu continuar aqui o barco. E aí, quando você usa a cabeça, às vezes, às vezes, e aí começa a pensar, ah, cara, ele faz isso, faz outra coisa. E aí você começa a entender. Ele sabe o jogador, uma pessoa, quando eu chego, eu chegava como estrela, no Barcelona. Ele tinha o Neymar, Messi e Suá. Ele falava que três galhos, galhos, como fala galhos? Galhos? O que quer dizer, será, Lucas? Gatos? Não, gatos. Três galhos no mesmo galinheiro, não pode. Ah, três galhos. Ah, três galhos no mesmo galinheiro. Perfeito, três galhos. tregalhos no mesmo galinheiro, não pode. Entendi. Entendi, entendi. Sim, como você falou assim, três craques ao mesmo tempo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Certo. E aí, o Leo e o Ney, eles viram que eu não queria brigar com eles, nem queria fazer nenhuma outra coisa que não seja ganhar e jogar. Certo. E aí, tem que ser inteligente também. Mas é mais fácil jogar com um cara inteligente, né? Claro, porque o que eu ia chegar ali e não passar a bola ou não o quê? Não, isso é... E aí, o pênalti chutava o Messi, o Neymar, o último pênalti, porque eu chutava o pênalti no Uruguai, o último pênalti. Ah, se eu quiserem, eu tirava. E aí, começamos a parceria e fora do campo também, que é muito importante. Ali, tu te aproxima muito. Eu tenho um número aqui, Luiz. que é legal. Vocês jogaram 110 jogos juntos. O trio, tá? O trio. Vocês ganharam 84. Puta merda aí, Tiago. Fizeram 238 gols. Dá uma média de um gol a cada 40 minutos. Por que será que deu tão certo? Por que haverá? E foi foi bem. Depois o segundo ano. É, o segundo ano é onde tu faz gol pra cacete. e eles dois ajudaram a pegar a derrota. Eu lembro que o Leo jogava para o Ney e o Ney ficava em frente ao goleiro ficava olhando se eu chegava porque eu tava brigando com o Cristiano Ronaldo. passei o máximo artilheiro. E aí o Ney ficava toma faz você. E o pênalti últimos cinco jogos também ele falava não chuta você que você tem que pegar tava brigando e aí eu ganhei graças a chuteira. A chuteira, né? A ele, sim. Isso foi para mim foi o máximo do companheirismo fala, não? Sim, sim. A parceria companheirismo que fiz que dois grandes jogadores como ele como sou no mundo do futebol ajudaram nesse momento. Ah, cara. Tu ainda tem uma relação com os dois? Sim, sim, tem, tem. Eu vi que o Neymar quando tu faz o hat-trick contra o... Eu falo muito com ele ele mandou o camisa para o meu filho de aniversário porque o meu filho tá aqui no Brasil agora e todo mundo o Neymar e o Neymar e o Neymar ele gostou muito. E o Messi tu também deve falar direto. Sim, sim, falamos muito, sim. Tem muita relação. É, uma relação que se cria lá e que fica... Bom, vocês ganharam o Mundial Champions vocês ganharam tudo, na verdade, né? Não pode olhar aí. Copa da Liga, Supercopa, tudo, é. Foi o melhor time que tu jogou? Se pudesse, vamos dizer assim, se eu te perguntasse, Luiz, escala os 11 melhores que tu jogou. Provavelmente o time do Barcelona aquele... Ah, é difícil. Daria para mudar um que o outro. Sim, para mudar eu joguei com muito grandes jogadores, mas... O ataque é esse? Ah, o ataque sim. O ataque sim, o ataque sim, porque foi... Foi muito bem. Mas dá para curtir. Tchê, eu queria entrar um pouquinho, porque a gente está quase sobre a hora também, respeitar o tempo do Luiz, que nos foi concebido. Agradecer, né, teu tempo. Eu sei que tu está com bastante coisa aqui em Porto Alegre. E... Só antes, como é que começou a comemoração dos dedos? A comemoração começou no Liverpool. No Liverpool. Por quê? Porque eu tinha... Eu sempre fazia assim. Ah, é. Até na Copa, né? É. E depois fazia assim, que era... Sofi. E depois fazia aqui o tatuagem do Delphi. Não, só do Delphi tinha. Eu tinha a Delphi. E aí, quando o Bencha, nasceu o Bencha, eu ainda não havia feito o tatuagem. E aí, ah, puta que pariu, como faz a comemoração para o Bencha? Claro. Porque eu sempre uma família, e aí, eu falei, tá, como faz para eles três? Três, tá, faz assim, dois, três. O Sofi, o Delphi e o Bencha. Perfeito. Mas fazia assim, fazia assim, e assim, e a Delphi. Mas ainda não tinha Bencha. Sim. Tá, depois que fiz o Bencha, tá, ficou assim também e fazia assim. Ah, cara, o problema é quando nasceu o Laute. Aí ia ser uma vida só. Não ia fazer assim, não ia fazer, não ia mudar. E aí, ah, eu falei, tá, tinha o Sofi, o Delphi, o Bencha, e falei, amor, perdona, eles três e você tá aqui. Aí, pedi, pedi, pedi. Pediu o Vermisão, eu falei, amor, os três e você. Faz o que você queira, falou, dá igual. Desde que tu faz a gol, amor. Tá tudo certo, vamos fazer o que tu quiser. Não, não, e aí, e aí ficou sempre a comemoração para eles três. acabou criando uma marca, né, tipo, até tu tapou aqui, né? quando é que foi essa aí, logo depois que tu faz? Sim, isso foi em 2019 ou 20, acho. Aí já. Isso é bom. Tieto, tu usa também uma munhequeira, né? Outra coisa no Liverpool, também. O que que aconteceu? Oh, eu machuquei o dedo aqui e ficou, ficou torto, ficou o dedo. Fala assim, deixa eu ver. não, 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 nesse momento, nesse momento ficou torto. E aí, fiz uma munhequeira, fala você, uma munhequeira assim para ficar o dedo, vem. Mais firme. Firme, mais firme. Ah, e aí, esse jogo, fiz dois gols. Ah, e aí disse, tá. Essa munhequeira da sorte. e continuei, o próximo jogo, fiz um. Ah, fiquei tranquilo, mas já estava melhor, do dedo. E aí, o próximo jogo, três. Ah, essa munhequeira não vai mais ir embora. Ah, isso aqui não sabe mas eu tapava aqui. E aí, ficou no livro, o jogo, que eu, 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 até hoje tu joga, né? Sim. Com munhequeira, né? Sim, 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 sempre. Puta, é a merda, virou uma marca também. Mas tem um bonequinho que os caras vendem também que tem a munhequinha do Luiz aqui. Tia, mas aí, aí a gente chega, a gente está passando por vários momentos da carreira do Luiz para a gente poder curtir. Aí chega num momento muito especial para nós, né? Gaúchos, óbvio, e gremistas especialmente e brasileiros que eu tenho certeza que a rapazada se divertiu muito, mas, eu acho que a pergunta principal, assim, é muito, por que o Grêmio, assim, tipo, ficar aqui, porque, juro, agora está entrando o Duda, assim, que, eu estava em Punta del Este quando, eu, eu simplesmente, até hoje, eu acho que é um sonho, é uma loucura, não pode ser, é muito distante, sabe, para nós. É claro, hoje a gente está muito mais acostumado, a gente já viu inúmeros gols, mas, cara, por que o Grêmio. É muito louco pensar. é uma decisão que você tem que tomar aí nesse momento, que você tem que poner todos, as opções que eu tinha nesse momento era o mais legal e o mais bom que eu queria. Por que? Porque aí começamos o início, o princípio da conversa. quando todo mundo começou a falar, o Grêmio, o usuário, o Grêmio. Ah, não, está velho, tem 36 anos já, está velho. Não, para quê? Não, que aí isso chega, é? Isso aí chega, ah, tem 36 anos, ah, está velho, o Grêmio. não, mas não tem muitos jogadores. E aí comecei a falar, e aí comecei, tá, tem uma coisa, outra, vai mudando, sim, um dia sim, outro dia não. Você se vai à cama achando, ah, tá, amanhã falo que sim para o Grêmio. Ah, se vai pela noite, não quero mais. Não quero mais. Não, quero é melhor, ficar tranquilo. Ah, mas mira que estão falando, que vai, e aí tá, tomando a decisão, falando com a família, a família falou, onde você goste, a gente vai acompanhar você, onde você queira jogar, a gente vai jogar. Mas você tem que ter certeza do que você vai fazer, onde vai assinar você. E aí, tá, eu tomei a decisão aí, e cara, hoje em dia, olhando atrás, foi a melhor decisão que tomei. Por quê? Por tudo o que aconteceu no ano. como começou o ano, como cheguei aqui ao Grêmio, o primeiro dia, como foram passando os dias, e você foi mais confortável, e no dia a dia, e depois, tudo o que estamos fazendo no Grêmio, com... que ninguém dava nada para o Grêmio, quando começou. Sim, chegou o Suárez, mas ninguém dava nada para o Grêmio. Ah, o Suárez foi toda uma jogada do marketing, do quê? do que? Não, o marketing é o futebol, porque o Suárez é futebol também, não é? Só... E aí, o time acreditou que tinha, que podia chegar até o final aí, e eu acho que foi o melhor, e melhor que isso, o primeiro ano que o time volta da Série B, não pode fazer. Não, foi... Obrigada por o título que foi uma só aquela gente... Ah... É um detalhe. Isso aí acontece no futebol, ninguém acreditava, mas tem que ficar muito feliz por isso, muito contento por o ano que fiz, e aí, depois, todo mundo começa a falar porque não fica por uma coisa, por outra, mas, cara, a gente, muita gente escuta os caras que não conhecem a minha história de meu suelo, e pode chamar os três doctores que tem no clube, o pessoal do fisioterapeuta, eles sabem como eu sofro todo dia a dia, e eles sabem que eu não estou mentindo, e para quê? E eu pongo a balança aí, o Luiz, tem necessidade, você, de estar sofrendo este do, depois do ano, muito bem, que foi no Grêmio, que a gente do Grêmio fica com essa imagem do Suárez, que o Suárez fez tudo o possível, que o Suárez em julho, Julio fala, Julio? Sim, Julio. O Suárez falou que ia ir embora em dezembro, e que o Suárez se comprometeu todos os meses e fez tudo o que podia fazer no gramado, que valorem isso, que não, olha, vai ficando, vai ficando, não, eu me comprometi no Grêmio, qualquer outro jogador, eu acho que no futebol, se o Julio fala que em dezembro vai embora, fico tirado na maca todo o tempo que eu quero. e aí eu sou diferente por isso, porque eu gosto do meu trabalho e eu quero que a gente do Grêmio, do futebol, goste de que eu sou comprometido no meu trabalho. E aí, a imagem que a gente do Grêmio tem que ficar agora é que o Suárez fez tudo o possível para o Grêmio voltar ao Libertadores, e que o Suárez foi um profissional e que tratei de fazer o melhor e que se eu fico, você não sabe o que acontece no futebol. Você não sabe, capaz que eu machuco ou vou estar pior ou não vou estar da mesma forma. Ah, eu prefiro como pessoa de futebol, prefiro que me lembre por como fui esse ano e que não com o cara do próximo ano. Estou quase chorando. É incrível, é isso aí. É essa imagem que ficou, acho, não é? Sabe quando foi esse gol, não é? Sim, sim, sim. Nem eu creio que o Suárez tem aceito. Foram... Eu tenho aqui também os teus números no Grêmio, óbvio. E eles são incríveis também. E... Eu não sei se tu sabe decorar os teus números porque tu tem falado muito desse... De que duvidaram de ti e que tu respondeu. E respondeu dentro do campo da melhor forma possível. Tu sabe quantos gols tu fez? Ah, no Brasileiro era o 14, o outro não sei. Na tua passagem pelo Grêmio, 26. 26. Até a gente tá gravando essa conversa na sexta-feira, tá? Então, hoje é segunda, eu tô postando no dia 4. Tem um jogo que é o contra o Vasco. Eu não sei se tu fez gol ontem, contra o Vasco pode ser que tu tenha feito. Mas hoje, né, tu tem 26 gols, 16 assistências, 52 jogos, ano 17, né, tu deu assistência ontem pro Ferreira. Então, são números incríveis. Esse é o gol mais especial da passagem? se fosse eleger um gol ou algo que fica pra ti, sabe? Tipo, cara, o que que tá ficando pra mim? O especial sempre tem que ser o primeiro, né? Mas o bonito, bonito foi esse, foi mais bonito, sim. Foi mais bonito a gente jogando com a torcida em casa, que todo mundo esperava isso também, né? Já havíamos tenido um jogo antes contra o Inter no Gauchão, mas no Brasileiro que a gente espera muito de jogadores assim de alto nível e eu acho que foi melhor. É, esse aqui tu dá uma ida pra lá, uma volta pra cá e menos um golaço e sai que, tipo assim, ó, foi lindo mesmo. Tu virou mesmo o Gaúcho, né? Porque tu foi a Gramado, foi no Planeta, nós fomos juntos, tava bom, né, cara? Não lembro mais, né? Tu lembra bem? Esqueci o que? É, porque aí eu já tinha esquecido, Lucas. Bom, fomos ao Planeta, fomos a Gramado, tu curtiu, né? Fui a Shangri-Lao. Fui a Shangri-Lao, foi na casa do Lucas, foi tomar um banho de mar. Tu te lembra do banho de mar, não? Lembra dos pés que tu viram aí no mar também. Qual é o sentimento, meu, que fica, agora que tu tá indo e tu vai jogar onde? Não sei, ainda, agora, agora, foi o, agora, o, dois, três dias, faz, dez, onze meses que eu comecei a treinar. Imagina, as ganas que eu tenho de pegar umas férias, e desaparecer do mundo, dez, quinze dias, mas, porque foi um ano muito duro pra mim, pra meus filhos, também, que eles estavam de férias aqui na escola e ficaram aqui com mim, com mim. Sim, verdade. Ficaram aqui, por quê? Porque eles sabem que eu preciso deles e ficaram aqui, cara, e eu devo a eles isso, essas férias, boas férias, tranquilo, desfrutando, e depois não sei, não sei o que eu vou fazer. Cara, onde tu for jogar, velho, a gente vai estar te acompanhando. Só antes da gente acabar, a gente já está terminando, tá? Só tem o último depoimento que eu acho que representa um pouco do que foi a tua passagem pelo Grêmio, é um cara que eu acho que tu, enfim, pode não ter um carinho gigantesco da torcida, pelo contrário, mas eu acho que esse cara representou bastante. E aí? Fala, irmão, tranquilo. Primeiro, te parabenizar por tudo aí que viveu e está vivendo o futebol até hoje. Dizer que foi uma honra ter trabalhado com você passado esse tempo aí que eu fiquei no Grêmio aí. E só pedir a Deus para te abençoar cada dia mais pelo cara que você é. Além de ser grande jogador, é como pessoa melhor ainda. Eu sempre lembro daquele dia que eu estava mal depois de um jogo aí que você me chamou para tirar uma foto e até postou. Então, para mim, vai ficar marcado para sempre aquilo ali. Ainda mais de um cara que tem a tua história no futebol. Então, só quero pedir a Deus que abençoe muito você e tua família aí. Onde você for, por onde você andar. E Deus pode estar te acompanhando. Beleza? Tamo junto, grande abraço, valeu. cara, esse aqui. O primeiro dia que eu cheguei ao Grêmio, ele não estava. Estava, porque tem a sua mãe enferma e estava fora. E tá, todo mundo estava aí, aí, e aí todo mundo falava, não, o Thiago ainda não chegou. Eu falei, o que é o Thiago? Não, ele é mais brincadeira aqui no vestuário, vai ver com você. Ah, o primeiro esse treinamento estava aí, estava aqui, estava quietinho, aí. E quando o Gabeira, o ajudante do Renato, falou, o Suárez, tem cuidado com o caça-craque. Falou, o Vitor. O caça-craque. O caça-craque. Ah, o caça-craque. Tem um joguinho aí que é um contra um, contra ele. Ele machucou a perna, cara. O Thiago? É, o Thiago machucou a perna. Pero eu fui a fazer carrinho nele e ele machucou, assim, que ele estava morto porque eu fiquei... E aí começou uma parceria que o cara que jogava o truco, ele ensinou, eu aprendi a jogar o truco gaúcho aqui, o truco. Jogávamos aí, depois, cara, esse momento aí que ele está falando que a gente, o torcida não sabe que o jogador quer fazer sempre o melhor e que... E eu sabia o que o momento que ele estava passando, o momento ruim, o momento mal. E aí, não tem como não apoiar os jogadores assim. E por isso que eu não entendo às vezes aqui, quando a torcida xinga o jogador do mesmo time. Isso é pior. Não ajuda o time, não ajuda o Grêmio. Não sou o Grêmio, eu sou... De Brasil, já vi muito, já. Já vi muito, já. É diferente do resto. É diferente, é diferente. Mas é cultura. É cultura. É assim, é normal. Mas no Uruguai o cara não vai de hipótese nenhuma. Não, um jogador, mas tem que fazer muito, muito, muito mal. Aqui é o segundo jogo. Já estão vaiando. Aí me falavam, o Thiago me falava, foi muito bem que você começou fazendo gol, já não vai xingar. que bom que você saiu fazendo gol, senão os caras vão pegar no teu pé. Mas eu acho que tu ajudou muito ele, acho que isso ficou muito marcado pra ele. A postagem, né, pra ele foi... Sim, ele me mandou mensagem depois, depois a gente falou com ele e eu falei quando ganhou a Copa Libertadores que foi ele e o Diogo. É, o Diogo Barumada também. Tia, pra nós finalizar de vez o que que fica pra ti de Porto Alegre, pra ti do caralho, foi uma passagem linda, maravilhosa. Qual é a lembrança que tu vai ter daqui a 10 anos se tu olhar pra trás e ler tua carreira de Grêmio? Eu ia falar tudo maravilhoso sobre o que eu vivi aqui no Porto Alegre, foi incrível e tudo. Eu não posso esquecer tudo bonito que a gente vivia no jogo, fora do jogo, fora. Mas, cara, o problema que a gente de Porto Alegre agora vai ficar mal, triste, porque a última lembrança que eu ia ter vai ser o assado de você aqui, cara. Que isso foi... Não tem que ver o que significa. Não, não, mas é que nós estamos conversando. Para, para, Luiz, não vai. Não, 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 esse é o único, já tá, já ficou. A lembrança que eu ia ter foi o último assado de você aqui. Já tá, já tá. Então vamos combinar o seguinte, quando o Benja vier jogar no Grêmio, a gente faz um assado para Benja. Vamos combinar isso? Tá, vamos combinar. não, me disseram que lá na escolinha ele deita. Diz que ele joga pra caramba. Aí come pra caralho, eu também. Aí come também. Benja está convidado para um assado para o Benja. É isso, olha aqui. Bom, tem alguns, algumas, alguns regalitos, tá? Essa aqui é a faca da Cutelaria d'Ávila. Eu vou poner una, como fala? La tienda. Uma moeda. Não, não, uma tienda. Não, não, uma... Como é tienda, boludo, que me olhei? Do que, Lucas? Uma loja, uma loja de facas, de tantas facas. Quantas tu ganhou? Sim, umas 30 facas. A Cutelaria, essa é a mesma faca que eu estou usando, é uma faca artesanal. Ah, eles customizaram para ti, tá? Escrito Luisito, aqui está. Linda, né? Dávila. Ah, tá muito bem. Corta bem? Porra! Não, não, meu dedo. O dedo. Não, ai caralho, vê aí, vê aí, faz. Tá bom ou não? Tá vermelho? Não, não faz assim, não, não começa. Ó, rapaziada da Nisul Gala também, um dos parceiros aqui, deixou aqui um molezinho, customizou também. A rapaziada da Nisul Gala também. O que mais que eu tenho que dar pro... Cadê? Ah, tá, tu tem cachorro ou não? Tem, em Barcelona tem. Depois eu vou te entregar produtos Select Monello. Os caras lembram de tudo, véi, ó, isso aí, essa ração é maravilhosa, uma qualidade incrível, é a mesma ração que o Ollie que te recebeu aqui em casa. Ah, tá bom. Tá, eu só tô mostrando pra ti, depois eu vou te dar uma caixa maravilhosa. Muito obrigado. Tá com tudo isso. Tá lindo ou não tá? O típico do programa que agora tem que devolver? Não, tu vai ficar com isso aí. Certeza? Pega uma caminheta pra mim e ele autografar. Vai ter que filmar que eu vou embora com isso aqui, né? Não, não, fica tranquilo. Me dá uma ali branca, por gentileza. Quer? Aí eu vou, nós vamos firmar, é firma, né, que chama? Sim. La firma. Luiz, vou autografar isso aqui pro Regalito, pro Duda, além dessa aqui, né? Quantas firmas tu faz por dia? Não sei, mas a última semana, ah. Foi várias. Tô aqui. Mas é tranquilo, meu, tá acabando, né, Luiz? É. Para você? Para a Duda. Para a Duda, tá lindo. Perfeito. Rapaziada, aqui, tá? Camiseta do Luiz, que eu vou guardar com muito carinho na minha coleção, um dos maiores da história do futebol mundial. veio na minha casa, eu não consigo nem acreditar, meu, muito obrigado. De coração mesmo, tá? Não, não, foi um prazer. Tá pra sempre na nossa memória, tá? Um prazer. Obrigado, de coração, tá? Foi muito legal. Espero que tu goste. Rapaziada, curtam, curtam, deem like e comentem, tá? A gente tá indo embora. comentem a carne. É, comenta a carne, em vez de não tá boa essa carne aí. É muita corneta, tia, o homem aprendeu com o Lucas, isso é coisa tua, velho. Gente, até o próximo assado, tamo junto, tchau. Fala, Duda Garvey, meu parceiro, Denilson Show, beleza? Já todos sabem que você tá com um fenômeno aí, Luisito Soares. Olá, Luisito, eu sou Denilson. Bom, é um prazer ter vindo de seu futebol aqui em nosso país, em meu país, o país do futebol, um futebol de muita qualidade, e temos tido a sorte de ver você jogando em nosso campo. Então, que você vá bem, onde quer que você vá, onde quer que você vá, que você vá bem, não só no campo, mas também com a sua família, que eu te vejo, você é um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso, assim que você vá bem com a sua vida, vale? Um beijo e até mais.